Esse papo de que se eu deveria ter... PP, vocês querem? Você... Não é melhor ir, IFS? Não, vamos PP, mano. Eu quero 200 vezes a fonte salgada, gente. PP não estreia ainda hoje. Estamos em muitos. Acho que é melhor realmente a gente ir pra PP. Parque dos Prazeres. Nossa, eu vou me foder muito. Eu tô... Elastificando muito. Sabe como é que fala? Não sei o que é. Rubberbando. Como que é isso? Lachificando muito. Rubberbando. Rubberano. Eu tô... Mano, eu dou um passo e ele volta um, tá ligado? Ah, tá. Isso. Você deve estar com perda de pacote. Pô, mas todos os pacotes estão chegando. Ativa o negócio lá nas opções lá de HUD lá do game, pra você ver. Deve estar com loss. Hum, será que é paca de loss? Estou na casa do porão aqui, hein? Com certeza. Eu tô na casa dos ricos. Nossa, o maldito não pode ver uma arma. Ai, meu Deus. Eu quei. Ficaram dois caras junto comigo. Deu ruim. Ah, não, mas ninguém deu ruim pros caras, né, Paulo? Já tomei uma inaipada, já. O cara em cima do monte é uma anelinha de sniper, Patife. Deixou alguma arma pra mim ou você já luteou a casa inteira? Nossa, ele tem 43 neles. Vai tomar. Eu vou embora. Pra casa do porão. Snipear meu cu, mano. Peguei um. Boa. Tem um aqui do lado, Patife. Eu tô sem arma, só com uma aqui, a outra aqui. Tem cara aqui comigo. Parará, 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 parará. Ó, eu cheguei, Patife. Ah, não. Tu já tomou. O Drizzy, aqui, ó. Cheguei. Parará, 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 pará. Tá vivo aí, Fal? Cadê? Vocês estão perto de mim? Estou. Mas tem cara... Estamos indo aí. Tem outro cara lá, na casa do teu lado. É só o que eu preciso pra salvar o meu melhor amigo Fal. Ô, louco, só vem então. Eu acredito. Eu tô... Ó, tem um cara rushando em ti, hein. Em mim? Em mim? De onde? Aham. Do, do, do... Ah! Funk, 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 funk! Três, 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 três. Boa, Funkinho. Ó, esse cara se mantelhou, tomou 70. Tomou assim, 44 agora. Tem aqui na casa do cachorro. Tem na casa do cachorro aqui comigo. Matou o cara aí, boa. Peguei, peguei. Vou pegar as paradas aqui. Bora. O cara tá em cima ali ainda, mano. Não sei de onde. Ué, cadê esse cara que me atirou? O do telhado já era aqui. Boa, cara. Ó, tem outro. Tá atravessando a pista aqui, no nosso sentido S. Hum, alguém tentou me sniper, não sei de onde. Eu tô aqui comigo, cara. Tem mais cara aqui, Pati. Fica nessa casa aqui do lado aqui, Pati. Ah, é na casa quebrada aqui? Não, o cara tá teleportando, o cara teleportando. Que isso? Tô tentando te cuidar de longe. Tinha cara aqui. Ah, a gente tá no subsolo. Cuidado, Pati. Tem uma cara aqui em cima. Uma cara azul, se alguém quiser. Cadê o cara que tava aqui? O cara deu dibre? Dibreades, dibreades. Dibreades? Tá de sniper já, Frank? Não. Na casa do porão ali tem uma... No último andar, em cima tem uma cara azul. Opa, aqui ó, na casa do set azul aqui, ó. Então ele deu dibo sem querer. Ah, ele tá entregando. Boa. Acho que é gol. Tem shot, cara? Ah, é verdade que falaram, Mendoz. Modo streamer, olha lá o nick do moleque. Player 13, 3153. Aí sim, mano. Tá no teto, tu falou? Já matei, já. Ah, achei. É, tá em cima. Tá. Estava buscando. Ô, louco, um assaltzinho aqui dando mole. Olha o Goker, errei, mano. Agora que eu me liguei que eu tô com zero tiro de luz. E eu tô sem shot. Ah, isso aí. Eu tô com duas, oh, Fall. Vem cá. É, na casa do porão ali na parte de cima tinha uma. Uma, uma tática branca. Ah, o meu brotherzão aqui já armou uma. Suave. Olha só quem vem. Vem virando a esquina. Vem Diego. Vem quebrando. Eu tô sem arma e eu preciso recuperar. Dá um tiro nos maluco. Ó, tem cara lá na frente, no posto, no posto. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. No posto? Aqui? Qual posto? Ah, vocês tão longe de ganhar. Eu tô indo em direção à fábrica. Ah, olha o carrinho indo embora. O carrinho. O carrinho. Vai embora sozinho. Olha o carrinho. Olha o carrinho. O carrinho foi lá pra fábrica. O carrinho foi engraçado. Ó, tem cara lá. Tem cara lá no 120 aqui, Drizzy. Tô vendo. Bora, fala. Quer roxar eles? Por que que você me derrubou do carrinho, Marginal? Tá muito gordo, mano. Vai, 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 vai. Bora, vambora. Ruxa ele aí que ele tá sem escudo. Não dá não. Tô vendo outro. Tá aí no teto aí. Ó, eu tô vendo mais maluco aqui, ó. No lago. Na ilha ali no lago, tá vendo? No meu 75. Eu preciso de um assalt de qualquer cor, velho. Ó, ele tá... Peraí aqui, ó. Tem uma aqui, né? Onde eu tô? Ae, derrubi. Vocês têm munição de sniper aí, mano? Não, não. Eu tô fodido de munição, velho. Aonde? Naquele portátil, Funk? Ali no nosso 75 na ilha, tá vendo? Onde tem umas madeirinhas no topo da ilha. Uhum. Precisava de... Nossa, que sonzeira é essa aí, mano? Onde é que tá os caras, Funk? Tem uma balada aí dentro. Tô louco. É... Mano, atrás dessa ilha. Tá vendo essa ilhazinha aqui, ó? No meu 60 aqui, ó. Ah, tá. Sei. Aquela que tem, ó. Aquele negócio de madeira ali. Isso. O cara tá ali? Eu tenho de rampa aqui, mano. Fizerem pular lá. Você tem jump? Vambora. Puta, eu iria de jump só pra economizar recursos aqui. Pensei que você tinha recursos. Tem não, Drizzy? Tem não. Tô com certeza de duas madeiras só. Ó, tá vendo o loot dele lá, ó. Na direita. Eu acho que não tem mais ninguém lá não, hein, mano. Ela tava só o Loplayz ali. Pois é. Ninguém nem levantou ele. Tá de boa pra levantar. Ninguém tem munição de sniper? Bora... Não. Muita só, acho que é de sniper. Pega comigo aqui. Bora pra TT, mano. Entendi. Tá nesse lagomaldito aí. Bora. Ó lá o patinho com o pé de pato no meio da lagoa aí, atrás do loot. Aí, tô aqui. Cadê? Aqui, ó. Tem alguma coisa dourada ali. Tô indo na esperança de ser algum item maneiro. É uma moita. O que é essa? Sua pauta. Ah, D10. Ele tem um rubber band agora. Não sei se foi ele ou fui eu. É, tá meio lagado, mano. Aquele cara que eu matei que tá correndo de sniper tava teleportando. E o patinho tá lagado também, então acho que eu sou do outro. Ah, mano. Cadê a... Não é possível, velho. O cara tem duas escopetas aqui. Cadê a munição dessa escopeta? Vou usar o camiscagna. Ah, agora eu não sabia disso aqui não. Essa baladinha aqui, ô, patife. O globo subir, tem que dançar os quatro. Cada um em um quadrado, que aquele globo lá do meio sobe. Tá brincando. É o challenge. É, aquele negocinho, aquela bola prata lá. Vocês querem fazer isso agora? Eu quero. Uai, cadê o patife? Tá aqui? Tô longe, mano. Ah, eu tô longe, mano. Faz isso aí não. Depois não faz. Depois não faz. Mas eu não sabia disso, não. É que quando a gente chegou da outra vez, ele já tava no teto. Alguém já tinha dançado. Ah, então é isso. Oh, mano, eu fiz aqueles macros lá, Aldris, e pfff. Não tem mais como me acostumar, tá ligado? Muito melhor continuar como eu tô fazendo já. Funk tá usando o macro, Funk? E crack também. Hacks? Aquele que mira automático? Aquele lá que cancela o recoil? Ih, ó, tem cara aqui em TT. Não vou chamar atenção não, porque eu tô sem vocês. Mas tem cara aqui. Cala, eu estou indo. É, o patife tá longe. Tô dando a volta tranquilamente aqui, luteando tudo. Nossa, é verdade, mas é que o patife tá. Só luzão. Tô aqui pegando mais. Dois caras aqui comigo. Me fudi, galera. Tá aí pertinho? Tá aí pertinho? Ele tá na minha frente aqui, na frente do meu prédio. Ah, tá na frente do seu prédio. Entendi. Tem um aqui embaixo, Aldris. O menino no chat pediu pro Faw mostrar as configurações do hack. Ô, louco. É russo o hack. Então nem adianta eu mostrar, não vai entender nada. Sai do meu loot, Aldris. Sai do meu loot, Aldris. Tem que falar russano. Pega o sniper aí. Eu já tô. Ah, tem sniper de mira. Me pegaram aqui. Calma, Faw, calma. Tô chegando. Vamos aí, bebê. Olha o Faw com 3 de vida, mané. E eu tô vendo. Você é louco. Eu tô passando. Cara, tá aí em cima aí. Cuidado. Cara, é bravo. Tá em cima do quê? Tá aqui comigo, eu acho. Ele tinha pegado regraud aí. E eu tô pegando aqui dentro. Ok, os caras tão aqui junto comigo e eu tô fudido. Eles usaram um jump. Acho que foi o Faw que usou. Pessoal, eu tô chegando. Ó, de onde é isso? Onde é isso? Aqui dentro do prédio, peguei. Não sei onde tá o outro não. Tá ali embaixo. Perdi os caras de vista. Tá aqui, tá aqui. Mataram, mataram. Ai, meu Deus. Tem um aí dentro aí. Ah, não. Cara, ele não morre, velho. E ele está morto. Opa, tô tomando aqui também. Fora. Protege aqui, protege aqui. Faw, esqueci de fazer a parede. Faw. Cadê você? Tem um squad comigo. Aguenta, pati. Aguenta, aguenta. Não, eu tô correndo. Eu tô correndo. Bazuca aí, não. Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô. Já corri. Pega o shield aqui. Já escapei. Eles nem fazem ideia de onde eu tô. Eu quero shield. Eu quero shield. Eu quero shield. Ó, furos secos. Furos secos. Não me vira. Furos secos. Tem recurso aí? Alguém tem pelo menos 100 recursos pra trocar? Eu tenho aqui. Eu tô chegando, tô chegando, tô chegando. Cadê você? Dropa. Valeu. Nossa, mano. Valeu demais. Salvou minha vida. Bora. Vamos ver se você me dá valor agora. Sempre te valorizarei. Tomou 75. Caiu já. É, ele tomou dano meu também. Eu colei uma bomba nesse fodido aí. Morreu? Morreu, fã? Morreu. Morreu. Meu Deus. Isso é inimigo? Não, não, não. Não, não. Caralho, filho da puta. Fudeu minha vida, mano. Não, não. Eu tenho shield e não. Eu tenho shield. Caralho, até agora não vi onde o cara está, mano. Peguei, realised, você já tem. Não, não tenho não. Eu vou Careful. Não, não tem não. Eu tenho três shield aqui, viu? Eu peguei aqui. Eu peguei aqui. Relaxa. Cês mataram o cara que tá com a... Sim. Quase que ele me derrubou, mano. Dei cento e pouco de dano na cara, esse filho da puta. Tem uma MD6 azul aqui, quem quiser. Tem cara no 150. Tem uma dagem aqui. É, tem uma dagem aqui. Não usou o jump ainda não, né, Fá? Usou. Usou, usou. Tive que usar só ia morrer pro cara. 150 deles? É, tem uma construção... É, cês já quer ir pra safe? Vambora, vambora. É, não. Bora. Ó, os caras nos viram lá, hein. Nossa. 250? Aham. Nossa, que base de gente é aquela lá. Ó, tem cara no S.O. Ainda no drop ali, ó. Cuidado pra não cair, guys, que a safe tá chegando. Cair nesse gás é morte. Nossa, cê falou isso e eu quase caí em cima do penhasco. É, fó. Tá, o cara já perdeu... A gente tá no meio de dois squads aqui, velho. Tem squads nos dois regras. Nossa, eu não sei nem de onde. Duas squads no L. Cara de muito longe me dando bala. Nossa, eu bloqueei um tiro com... Tem cara atrás de nós aqui. Ó, é legal, rapaz. Tipo, quando cê bota a parede ela quebra em seguida. Cê vê que se gostou que não tivesse colocado tava morro. Ah, me prenderam. Mano, na moral agora eu me arrependi, eu me arrependi. Acertei o cara lá. Acertei o cara lá atrás. Vamos pegar os caras que tão aqui na frente no drop. É, os caras do drop eu tô aqui... Ih, olha o choque chegando, caralho. Às vezes tem que vir também. Ó, aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo. Tem play aí, Driss? Tem, embaixo de mim, 795. Ah, bicho arrombado. Cadê o Patif? Tô aqui, tô safe, tô safe. Levantei, Driss, levantei. Dama. Porque eu acho que aqui não é safe não, Patif. Não é de boa, dá pra me levantar e eu... Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. DHS, um foi. Bora rushar, eles tão muito mal, mano. Calma aí, eu tô lá no Patif, cês tão sozinhos. É, segura um pouquinho, caralho. Tem healing, Patif? Tenho, tenho tudo, mano. Tô atrás. Vou demorar um pouco pra me curar, mas... Já ajuda. Foi? Foi. Agora cuidado com os cara dos 60 aí, que tão vindo. Caralho. Foi não, tem mais cara aí, porra. Tem mais não, foi. Foi. Tá, agora a gente tem que ir embora do gás aí. Projetar o Head of Ground aqui pra ver se esses caras de lá tão vindo. Opa, tão. Tão vindo do 150. Tão aqui na frente, eu tô vendo os... Já tem em cima desse morrão aqui, ó. Tô usando um magic kit aqui, ninguém tem mais shieldão, né? Não. Tem não. Nossa, eu larguei em cura tudo ali, velho. Eu não podia ter feito isso. Tem, tem jetpack aqui, mano. Tem jetpack aqui atrás. Tem muito cara aí na frente. Muito cara aí na frente. Nossa. Morri. Pegou, Josh, peguei o Dreddy? Peguei. Eu tô aqui embaixo. Fiquei, pai. Cuidado, vai dar ruim. Última luta, hein. Veste squad isso aí. Os caras jogam direitinho, tem que ficar esperado. Opa, em cima de mim. Ai, desgraçado. Deixou com um de vida, velho. Ah, tomei do outro. Caralho, os caras são embaçados demais, velho. É dois caras só, hein. Ah, essa parte daqui eu tenho a minha roca. Não vai tomar no cu, mano. Esse maluco é muito mentiroso, velho. Os caras jogam direitinho. Tá aqui, subiu uma rampa. Tá no chão, na altura do chão. Os caras tão com tudo, Falta. Todo mundo de headpack, de ovo, da porra toda. Os caras tão de cima? Não, tem um aqui embaixo e o outro eu não sei onde tá, não. Eu tô caído e... Não, os dois estão embaixo, os dois estão embaixo. Você tá de headpack, não faz mal. Tu tá com um de vida ou pressão minha, mano? Tá bugado, tá bugado, tá bugado. Eu vou morrer. Adeus, mundo cruel. Será que eu consigo te levantar? Não, não, não. Tô no choque, tô no choque, tô no choque. E você também tá fora, fica ligeiro aí. Vai lá, Falta. Em Falta e Belize. Pior que esses caras são bons, hein, mano. Sim, mano. Não tem problema caralho. Olha, olha como esses caras constroem, mano. Nossa, eles falam muito na merda. É. Levou três shotgunsados já, mano. Meu Deus, Falta, vai acabar, Falta. Linda, moleque. Sol, uma pauzera. Ele tá com o seu de isolado, gente. Você viu, né, né? Ele tá com o seu de isolado, em cima de você. Ele tá muito minado, Falta. Meu Deus. Ele tá com o seu de quebrado, você magulhou. Nossa, que aflição. Tem shield aí. Eu conheço esses caras, os caras jogam pra caralho, velho. Eu já conheço esses caras. Nossa, Drizzy, bem que você disse. O bagulho ia acabar, Drizzy. Um segundo. Eu falei, o bagulho tá no vermelho, nas suas costas já, mano. Em cima de você, você viu, né? Ai, ai, ai. Tá recarregando, vai, que é tua. Não tinha mais? Acabou? Eu podia ter usado, pra mim tinha acabado. Não, tem mais um. Não, quando acaba, ele desaparece. Então, mas tá muito perto de acabar. É, só tem um. Você consegue salvar uma vez a sua vida, numa queda. Não tem nada pra rir lá, Falta? Fogueira, nada? Nada, nada. Cara, não tem uma fogueira. É, não sabe onde você tá, não. O cara ouve um barulhinho, já constrói uma fortaleza. Agora acabou, agora acabou. Pra mim, isso é a definição de pesadelo. Mano, se eu jogasse assim, eu infartava, velho. Não tem como não. Não aguenta não. Você não tem mais bagulho não, Falta. Nossa, pior que ele tá de shield. Que filho da puta. Morreu. Nossa. Ele tá vindo no mesmo caminho que você, eu acho. Você é louco, foda é que o cara... Tá hilando, ele tá usando... Não, ele tá usando o shieldinho de novo. É, então. Vou o shieldinho de novo. Esquerda. Faltar em silêncio. Caralho, velho. Acabou tudo. Pode ir ruim. Eita, porra. Acabou o material? Acabou. Ai, puta. O meu corpo lá tem. Vai lá. Nem os dois que se mexer, ó. Nem os dois que se mexer. Tão os dois sem material, né, mano? Vai morrer. Cê vai morrer. Ah, bom. É você jogar no meio das suas construções aí e ficar só na edição. Ai, é o choque. Até tomar uma construção que não é tua e você fica sem saída. É, isso que é uma merda. Dez segundos, Falta. Ele tá em cima. Tá lá, ó. Tá lá em cima. Lá no topo. Lá no topo, não. O som dos espaços é muito alto, né, mano? Ai? Respeita, meu filho. Nossa, mano. É muito monstro. Nossa, você passou até mal, velho. Que perda boa do caralho. Mano, você sabe que ele tava...